Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Hoje viemos falar da nossa carteira pública Riqueza em Dias. Pergunta que mais me fazem, menino de ouro. Carol, com essa queda do mercado, teve uma queda boa. O que você está fazendo? E a minha resposta é comprando. Comprei ações, comprei fundos imobiliários, investi no exterior e comprei uma nova criptomoeda. Nesse mês de julho, eu investi aproximadamente R$134.000. Eu anotei aqui R$134.000, R$142,25. E afinal de contas, R$0,25 é dinheiro, não é, Catochi? É dinheiro, R$0,05 eu estou pegando no chão, é dinheiro. Mas a pergunta que não quer calar. Carol, aonde você investiu, o que você comprou? Lembrando, meu amor, que não é recomendação de compra. Aqui a gente está falando da carteira, da minha carteira. Riqueza em dias aqui, pública. Mas você vai saber muito bem que eu sei estudar cada empresa e investir com segurança. Na tela, as compras que eu fiz. Compras que eu fiz primeiramente aqui no Brasil. Sanebar, código TAISAPRI4, comprei 300 ações, preço da ação R$4,00, investi R$12.000. Transmissão paulista, código TRPL4, comprei 500 ações. Paguei na ação R$25,48 e investi R$12.740. E a ENG, código TAI, EGI E3, quantidade 300 ações. O preço da ação R$39,55 e investi R$11.865. Volta pra cá e agora, gente, eu vou mostrar como é que ficou a minha carteira. Como é que será que está a rentabilidade? Porque é nessa hora, Catoche, que às vezes se cai um pouquinho, porque pode acontecer, né? Se cai um pouquinho, um pouco, a pessoa já dá aquela estremecida. Então, eu, Carol, arrumo muito bem meus investimentos pra ver a rentabilidade. E eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Então, chega junto o Brasil, vou mostrar pra vocês como é que ficou a minha carteira. Olha lá, o total do meu patrimônio, pum, cravado aqui, R$3.000.000. Lembrando, pessoal, investir, você investe com R$50,00, R$100,00 na bolsa, eu quero ver você investindo, meu amor. Então, começa. Olha lá, vou colocar aqui a renda variável. Aquela renda que varia, né, Catoche? É. Piadinha sem graça demais. Aqui, eu consigo ver o quanto que eu tenho de ações na minha carteira, olha lá, 29%. E consigo também ver a porcentagem que eu tenho de cada ação. Olha só, vou clicar aqui, por exemplo, na Itaúsa, tá, gente? Eu tenho 2% da carteira na Itaúsa, eu tenho o valor aqui, o lucro que eu tive. Eu consigo ver a rentabilidade da Itaúsa em relação ao índice Ibovespa, olha lá. Então, a gente vê aqui a rentabilidade, 43,79%, e Ibovespa, 58,15%. Então, veja bem, eu consigo ver por aqui como que tá a minha carteira posicionada em ações, quanto que eu tenho de porcentagem, de valor, o valor total, olha só aqui, 874.123 em ações. E aqui embaixo tem um gráfico que é importantíssimo. Pessoal, você aí, meu amor, confere a rentabilidade da sua carteira, mas tá muito negativa, tá positiva, isso te interessa, é o seu dinheiro que tá no jogo. Então, a gente percebeu que dá pra ver até a rentabilidade de cada ativo na carteira. Você faz isso? Se você não faz, já começa a fazer agora. Seguindo aqui, ó, a gente vai ver a rentabilidade das ações, né? Olha só, tá aqui, ações em relação à minha carteira desde que eu comecei a colocar ela aqui no Gorila. Então, olha, vamos lá ver hoje, no último dia aqui, nós estamos aqui no dia 18 de agosto de 2021. Olha lá, minha carteira, rentabilidade 122,21% e Ibovespa, 58,15%. Carol, quero comparar com o CDI também. Dá pra comparar, coloco aqui embaixo, aperto aqui. Já me aparece ali embaixo aqui, essa linha de pontinhos assim, que é o CDI. E outro tema que me perguntaram muito, fundos imobiliários, e eu comprei. Mas antes de mais nada, Catochinho, dá aquele seu like. Ô, louco, agora aumentou, que é pra dar aquele like, é pra fazer o like bombar na rede social Vai Brasil. Também fiz compras de fundos imobiliários, quer saber? Na tela. Comprei a HGLG11, 60 cotas, o preço da cota R$168,63, investi R$10.117,20. Comprei também um fundo de fundos, o HFOF11. Comprei 100 cotas, no valor de 94,40 cada cota, investi R$9.440. Então, voltando aqui na minha carteira, que eu compartilho com você, e sempre vou compartilhar, meu amor, pra você aprender. Olha só, por cores aqui eu vejo como é que tá a minha estratégia, como é que ela tá diversificada. Eu mostrei pra vocês sobre as ações, agora o que eu quero mostrar que é legal e é bacana também. Vou colocar aqui, nessa parte do meu patrimônio, que é a renda variável, também tá aqui nos fundos imobiliários. A renda variável tem 1,32 mil, porque eu tenho ações, né, eu tenho 66% de ações e 34% em fundos imobiliários. Quando eu venho aqui embaixo, o que que eu consigo ver? A rentabilidade da renda variável contra o Ibovespa. Olha lá, desde que começou minha carteira, né, aí eu venho na data de hoje, aqui. Data de hoje, 18 de agosto de 2021, olha lá. Rentabilidade da minha carteira, 101,23%, contra 14,32% do CDI e Ibovespa, 58,15%. Fundamental você ter um controle dos seus investimentos de uma forma organizada. Acompanhar a rentabilidade, saber como é que tá indo o Ibovespa em relação à sua carteira. Se você não faz isso, meu amor, já pensa em fazer, tá bom? Então, vamos lá, compras que eu fiz no exterior, que vocês me perguntam, será? O que será que eu comprei na tela? A ação que eu comprei foi a do Facebook, o Ticker FB. Comprei 10 cotas, preço da ação 372,46, que dá aí R$1.931. Investi R$19.316,89. Investi também em REITs, uma espécie de fundos imobiliários. Comprei REITs AGNC, olha lá o Ticker AGNC. Quantidade 100, preço da ação R$16,12. R$500,00 dá R$83,60. Investi R$8.360,32. Comprei também o REITs AGNC, código O, quantidade 25, valor da ação R$68,25, o que dá R$352,48. Investi R$8.811,93. Comprei também o American Tower Corporation, tá aí o código AMT, quantidade 10. Valor da ação, R$275,73. Investi R$1.424,01. Investi no total R$14.240,08 nesse REIT. Agora eu quero que vocês venham aqui, porque eu quero mostrar também a minha carteira no exterior, que eu acho importante. Tá, gente, tá na hora de investir no exterior, eu venho falando isso. Olha só, por essa cor eu vejo investimentos no exterior. 27% da minha carteira, veja que são investimentos no exterior, tem lá um total de R$800.824,77. Olha só o lucro, Catoche, que eu tive no exterior, R$232.690. Então, olha só, mais uma vez eu vou mostrar aqui pra vocês, eu consigo ver quanto que eu tenho de ações, olha lá, 65% de ações. Então, veja, eu consigo ver todas as minhas ações, o quanto que eu tenho aqui de porcentagem em cada uma delas. Vamos clicar aqui no Facebook, que eu comprei. No Facebook, olha lá, 116,36% contra 49,13% do Ibovespa. E aí eu consigo, se eu quiser voltar aqui, eu consigo ver também aqui, ó, todas as ações que eu invisto. Caramba, mas eu quero ver também ETFs, tá aqui, 24%. E REIT, tá aqui também, eu clico no REIT e consigo ver a minha posição. Olha lá, eu tenho R$87.000 em reais, R$87.822. Tive um lucro aqui de R$4.764. Consigo ver exatamente a posição que eu tenho em REIT. Então, vamos clicar aqui no Agency, ó. Clico aqui, consigo ver exatamente na data de hoje a rentabilidade que eu tive. Olha lá, nem sempre se ganha, olha lá. 2,96% pra baixo contra 9,76% pra baixo também do Ibovespa. Então tá aí, eu mostrei um pouquinho dos meus investimentos. Agora, meu amor, se você aí quer ver todos os seus investimentos num lugar só, né, consolidados, acompanhar a rentabilidade de cada ativo, a rentabilidade, a evolução da sua carteira, seguinte, Catochinho, deixa aqui, link na descrição do vídeo, vai lá, clica gratuitamente, você pode fazer isso. Não tem mais desculpa, certo menino de ouro? Não tem desculpa. Vai lá, clicou no link, tem aplicativo também Gorila e acompanha, faz isso. Agora sim, vamos mostrar? Carol, mas eu quero ver a rentabilidade da sua carteira de exterior comparado ao Ibovespa, eu consigo? Sim, vou mostrar aqui pra vocês, olha lá. Estou aqui em investimentos no exterior, venho aqui no gráfico abaixo, eu vou ver a rentabilidade. Então, olha lá, vamos colocar aqui na data de hoje, 18 de agosto de 2021, olha lá, a rentabilidade de investimentos exterior, 167,32% contra 60,7% do Ibovespa. E agora sim, vamos falar, comprei uma nova criptomoeda, vou falar aqui pra vocês, mas antes, se inscreve no canal, meu amor, às vezes você caiu aqui de balão, não tem problema, caiu aqui de paraquedas, né, Catoch? Vem, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você receber novos vídeos, tá bom? Isso aqui é pra vocês. Vamos lá agora, qual foi a criptomoeda que eu comprei na tela? Comprei uma nova cripto, coloca aí na tela. Olha lá, nesse mês de julho eu investi na criptomoeda Binance Coin, Ticker BNB, quantidade 10, uma cripto, BNB, no valor de R$ 1.642,79, total investido R$ 16.427,99. Volta pra cá, agora eu vou mostrar, Carol, mas dá pra eu ver também criptomoeda nesse aplicativo? Dá, dá pra ver. Então, dá pra ver do celular? Dá pra ver do celular. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, voltando, o que que eu vejo aqui 100% do meu patrimônio? Essa cor amarela é cripto, tá, gente? Eu vou clicar aqui. Olha lá, eu tenho 12% da minha carteira em cripto, valor total R$ 357.572. Tive um lucro aqui de R$ 326.000, aproximadamente. Carol, mas quais criptos? Venho aqui, eu consigo olhar, identificar, olha lá. 81% em Bitcoin. 13% em Ethereum e 6% em Binance Coin. Vamos colocar aqui o Bitcoin pra gente saber a valorização, a rentabilidade que eu tive nesse ativo. Então, olha esse gráfico aqui, falando de Bitcoin só. Desde que eu coloquei aqui meus investimentos, eu vou ver aqui, olha lá, tá aqui, ó. Data de hoje, olha a rentabilidade, 773,42% contra 70,7% do Ibovespa. Carol, eu quero saber também da Ethereum. Vamos ver Ethereum? Vamos ver Ethereum. Vem aqui. Tem gente que fala Ethereum, Ethereum. Cada um fala um nome, né? O que importa é ver aqui a rentabilidade do ativo. Então, clico aqui, eu tenho 13% da carteira. E aí eu vou ver a rentabilidade só desse ativo, tá, gente? Olha lá. Na data de hoje, o que eu consigo ver? 19,34% contra menos 3,28% do Ibovespa. E se eu quiser ver também a Binance Coin, Carol, dá pra ver, tá aqui, 6%, clico nela. Tá vendo como é simples, pessoal? É prático. Você consegue fazer isso, acompanhar a performance aí da sua carteira com tranquilidade dos ativos. Venho aqui, olha lá, né? Tá aqui, data de hoje. Tive aí 27,25% contra o Ibovespa, menos 7,43%. E pra finalizar, pessoal, eu estou fazendo um caixa. Por quê? Pode vir mais queda, então eu tô devagar comprando. Vamos ver aqui, investir no Tesouro Selic. Coloco aqui, volto, né? Vou posicionar a minha carteira novamente aqui. E veja, esse roxinho é a minha renda fixa. Tá lá, investi, tenho 15% da carteira. Vejo aqui o valor e investi no Tesouro Selic. Na tela, o quanto que eu comprei. Tesouro Selic, título público, quantidade 1. Título, Tesouro Selic. Valor investido, R$10.822,84. Então é isso, meu amor. Hoje eu quis mostrar pra vocês um pouco da carteira pública que a gente tem aqui no canal, né, Catoche? A gente vem mostrando pra vocês, pra que vocês investam com consciência. Certo, menininho de ouro? Certo. Algum recado pra finalizar hoje, menininho de ouro? Já vou acessar o Gorila pra poder ver a minha ação, como é que tá. Eita nóis! Então vamos lá, finalizando aqui por hoje, um grande beijo de luz, meus amores. Eu sempre falo, voa Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Vamos lá, finalizando aqui.